Olá, boa noite, estamos ao vivo, direto da casa da TVE e FM Cultura no Parque Assis Brasil em Esteio. É o Cidadania que veio até a Expo Inter, a maior feira de agronegócios do Brasil. E hoje nós vamos falar de mulheres, das atividades das mulheres na área rural. Nós vamos conversar aqui com as nossas convidadas que já estão aqui também na casa da TVE e FM Cultura, a coordenadora estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETAG, a Inke Schneider, e a presidente da Comissão das Produtoras Rurais da Farsul, a Zênia Aranha. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite. A gente já vai conversar, já vai bater um papo antes, é claro, é hora de convidar a Mariana Baierle, que está aqui com a gente, que também traz informações, ela que também veio a esteio. Boa noite, Mariana. Boa noite, Helena. Boa noite a você que está em casa nos assistindo aqui direto da casa da TVE, no Parque de Exposições Assis Brasil. Agora eu vou conversar com o Cláudio Fernando Pereira, ele que é presidente do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. Cláudio, explica para a gente como está a questão da rotação das culturas no Estado, qual o percentual de terras que já vem adotando a questão das culturas rotativas de arroz, de soja, como é que funciona o trabalho do IRGA nesse sentido? Bom, nos últimos anos nós temos estimulado os produtores a saírem da monocultura do arroz como uma forma de combater a crise da horesicultura. E os produtores têm adotado, principalmente a soja, que é uma planta mais resistente às terras planas. Então nós, quando iniciamos em 2011, se plantava 64 mil hectares de soja nas terras planas. Hoje são 300 mil hectares. Para ter uma ideia, nós plantamos 1 milhão e 100 mil hectares de arroz. Ou seja, 30% da área de arroz já está com soja. Nós queremos chegar até 50%, 60%. Também estamos estimulando os produtores a irem para a integração da lavoura com a pecuária. Também como uma forma de ampliar a rotação de culturas, melhorar a produtividade, reduzir custos, melhorar e diminuir o custo do arroz, que é muito importante para a sustentabilidade do sistema. E como é que está, Cláudio, a questão dos produtos orgânicos aqui no Estado? O IRGA também vem trabalhando nesse sentido de incentivar a produção dos orgânicos? Sim, o IRGA vem apoiando várias iniciativas de produtores que plantam arroz orgânico. O arroz é uma cultura que é bastante melhor e fácil, por conta da água, de se produzir de forma orgânica. O problema é o mercado, os mercados muito complicados. O mercado, geralmente, do arroz é o mercado do arroz tradicional, que não é do orgânico, que produz com agrotóxicos. E nós estamos apoiando várias iniciativas, como, por exemplo, dos assentamentos rurais, que já são os maiores produtores de arroz orgânico do Estado. O IRGA está fazendo o planejamento das suas lavouras, trabalhando nos açudes, construindo taipas, fazendo projetos para que eles possam produzir. Trazendo a ciência técnica, organizando os produtores. Estamos trabalhando em projetos do Estado para fazer a compra de arroz orgânico e ampliar os mercados. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações, Cláudio Pereira, trazendo suas informações do IRGA, aqui no estande da TVE. Muito obrigada. É com você, Helena. Tá certo, Mariana. E a gente volta aqui para bater o nosso papo, essa nossa conversa sobre as atividades das mulheres na área rural. Porque, historicamente, até na literatura, a mulher teve uma participação efetiva na área rural. Mas e hoje? Como vocês caracterizam? Zênia. Olha, sabe-se que há uns 14 anos, mais ou menos, atrás, nós iniciamos a organizar a nossa comissão de produtoras rurais. E fizemos, então, o diagnóstico da realidade da mulher rural. E a gente, para nossa surpresa, nós vimos que nós tínhamos uma viúvez muito grande de mulheres. Tínhamos herdeiras, tínhamos mulheres separadas, que, de repente, ficavam à frente da sua propriedade e não tinham noção nenhuma de como comandar, de como dirigir, de como administrar. E, às vezes, elas entregavam para a família e, às vezes, até ficavam quase sem nada. Isso nos impressionou muito. E um dos nossos objetivos foi, então, de tentar, de qualquer maneira, capacitar essas mulheres. E, hoje em dia, para nossa surpresa, mais de uma década depois, a gente vê essas mulheres numa gestão fantástica nas suas propriedades. A gente vê, aqui, inclusive, durante a Expo Inter, nós vemos mulheres nas pistas de provas de conformação, apresentando seus touros, suas vacas, suas ovelhas. Tocando para frente. Tocando para frente. Tivemos mulheres, inclusive, fazendo provas a cavalo. Então, isso nos deixa muito orgulhosas. As mulheres estão dominando. Ontem, ontem, a gente acompanhou aqui, também, as provas com as moças. As provas de moça. Isso. Isso. E as trabalhadoras rurais? Como é que a FETAG trabalha isso? Como é que atua? Bem, as trabalhadoras rurais... Todas somos trabalhadoras rurais, mas a FETAG trabalha com... Só que nós estamos, de repente, em trabalhos diferentes. O que eu poderia dizer das nossas mulheres trabalhadoras rurais do nosso Estado, que começaram a se organizar, mais ou menos, em 1985. Quando a maior necessidade das nossas mulheres é que elas não tinham direitos previdenciários. Aí, ainda não, nos anos 80, ainda não. 80, não. 85, não. Aí, as mulheres do Estado se organizaram através do movimento sindical, através dos sindicatos e foram à luta. E elegeram, inclusive, no Estado do Rio Grande do Sul, um deputado estadual, Vicente Bogo, para defender as questões previdenciárias na Constituinte de 1988. Então, a partir da Constituinte que as mulheres adquiriram direito à aposentadoria, auxílio maternidade, essas questões? Exatamente. O homem, aos 60 anos, que, antes disso, não tinha nada, a não ser que o homem, aos 70 anos, recebia um auxílio previdenciário de meio salário mínimo. E este meio salário mínimo só passava para a mulher no momento que ele morria. Então, foi uma luta constante e nós, a gente deve muito isso ao movimento sindical, que se organizou através das mulheres, através dos dirigentes sindicais e lutaram por isso. Mas aí veio auxílio maternidade, logo em seguida veio também auxílio doença para as nossas mulheres trabalhadoras rurais. Eu acho, assim, que é uma história muito bonita, porque é uma história de luta e de conquista. E recente. Aí, depois de ter conquistado na Constituição, aí veio a questão da regulamentação da lei da Previdência Social. Aí, isso demorou muito, isso só aconteceu em 1992. Aí, houve uma grande mobilização no nosso Estado, dos movimentos sindicais. E ficamos no INSS de Porto Alegre, acampados por 52 dias. Mas, hoje, as mulheres, elas estão em todas as áreas, até a Zênia tem aqui lugar de mulher em todo lugar que se usa. De mulher em todo lugar. E as mulheres, elas estão estudando mais, estão aprimorando mais e elas... É um mundo machista em todos os recantos. Mas, como ela pode fazer valer o que ela aprende, a sua qualificação, as novidades que ela pode levar para essa área? Eu acredito que a mulher, ela consegue dominar mais, inclusive, a própria internet, muito mais do que o homem, né? Então, a mulher, ela também, eu acho que ela começou a ser respeitada à medida que ela foi mostrando que ela sabe trabalhar em qualquer atividade. Ela estuda, ela vai a fundo, ela quer conhecer todos, quer estar a par de tudo que está acontecendo, das novas tecnologias. E a mulher não tem medo de fazer parceria, isso eu acho muito importante. O homem já é mais avesso a fazer parcerias. As mulheres são mais... elas fazem parcerias e, com isso, elas conseguem levar melhor o seu trabalho. Então, eu acredito que a mulher, ela se dedica muito mais... Ela consegue trazer mais a modernidade? Sim, elas conseguem trazer, elas conseguem mais tempo do que o homem, elas conseguem administrar melhor o seu tempo para ir em seminários, dias de campo, enfim, a conhecer essas novas tecnologias. E até a dedicação ao sindicalismo, ao cooperativismo, tem mais mulheres nessa área, né? Com certeza, desde 1988, com a Constituição, com o reconhecimento da profissão da mulher trabalhadora rural, cresceu a autoestima da nossa mulher. E com o crescimento da sua autoestima, ela assumiu com mais coragem os desafios. E ela começou a assumir dentro do movimento sindical, ela patalhou para ocupar cargos nas diretorias dos sindicatos. Hoje tem mulheres diretoras dos sindicatos? Nós temos, sim, nós temos por estatuto, que 30% de cada diretoria do movimento sindical dos trabalhadores rurais tem que ser mulher. E, com isso, nós temos hoje em torno de 40 mulheres dirigentes, mulheres presidentes de sindicato. A Farsul também tem dirigentes, né? Eu estou de acordo com a Inca. Eu acho que sem, vamos dizer, o envolvimento com o sindical, a gente não conseguiria fazer nada, né? Nós, na nossa comissão, a gente conseguiu muita coisa, porque o presidente da Farsul, o Esperotto, ele fez questão de fazer essa comissão. E depois que essa comissão começou a acontecer, todos os presidentes de sindicatos começaram também a indicar mulheres representando uma comissão no seu sindicato. Quer dizer, a gente precisa desse apoio masculino, sem dúvida nenhuma, esse apoio sindical. Trabalhar em parceria. Trabalhando em parceria, nós temos também mulheres presidentes de sindicatos, nós temos também muitas mulheres nas diretorias do sindicato. Então, eu acho que essa parte sindical é muito importante. A gente vai voltar a conversar, tem muito mais coisa para perguntar para vocês. Só que agora é hora de fazer um breve intervalo e a gente já volta ao vivo diretamente da Expo Inter aqui na Casa da TVA e FM Cultura. Voltamos ao vivo direto da maior feira de agronegócios do Brasil, a Expo Inter. E o Cidadania está aqui, marcando presença e falando sobre a participação das mulheres na área rural. Mas antes da gente continuar aqui o bate-papo com as minhas convidadas, é claro, eu chamo a Mariana Baierle com as suas informações de um outro ponto aqui. Mariana. Muito boa noite. Eu vou conversar agora com o Marlon Bentley, ele que é gerente de planejamento do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Estado. Marlon, conta para a gente como está a procura pelas linhas de crédito e pelos financiamentos do BRDE esse ano em relação aos anos anteriores. As linhas de crédito e de investimento estão sofrendo um acréscimo de 300% em relação ao ano anterior. Já temos aí em torno de 430 milhões de protocolos de pedido de financiamento aqui na Casa do BRDE, na Expo Inter. Os principais destaques das linhas são as linhas de armazenagem. Os produtores estão investindo muito. Em torno de 30% do volume de recursos é para esse segmento do agropecuário. Temos uma linha nova agora, que é o PCA, um programa de incentivo à armazenagem, com taxas de juros de 13,5 ao ano e 15 anos para pagar. Quem quiser esses financiamentos, como é que faz? Quem é que pode procurar esse tipo de financiamento? Esses financiamentos podem ser procurados aqui na Expo Inter, diretamente na Casa do BRDE, que fica junto à Praça Internacional, ou, junto aos estantes dos revendedores, eles acabam encaminhando os produtores para fazer o financiamento do projeto. Também está sendo destaque aí nessa feira a continuidade da demanda por irrigação. Hoje alcançou um percentual de 15%, com um bom volume de financiamentos a partir do programa Mais Água, Mais Renda, que facilitou o acesso às questões ambientais e de crédito. Tanto pequenos agricultores quanto grandes produtores rurais podem buscar esse financiamento, então? Sim. Existem incentivos desde o pequeno produtor até projetos maiores, com subsídios até mesmo da primeira e da última parcela, em percentuais que podem variar entre 100% e 50%. E também existe um apoio do BRDE na parte de estruturação desse projeto. Junto com a parceria da Secretaria da Agricultura, é possível acessar essa linha através da orientação de crédito do BRDE e de uma orientação técnica da Secretaria da Agricultura. Tá certo. Então, muito obrigada pelas suas informações. Marlon Bentley, gerente de planejamento do BRDE. Muito obrigada. E eu passo agora a palavra, então, para a Helena Rudui. Com você, Helena. Ok, Mariana. E eu continuo aqui com as nossas convidadas aqui na Casa da TVE e FM Cultura. Estamos recebendo a Coordenadora Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETAG, a INC Schneider. E estamos recebendo também a Presidente da Comissão das Produtoras Rurais da Farsul, a Zênia Aranha. Um pouquinho da tua trajetória nessa área rural, Zênia. Bom, eu sou produtora rural. Minha propriedade fica em Bagé, chama-se Estância Santo Isidro. E lá trabalha o meu marido e a minha filha. Minha filha é agrônoma. E a gente incentivou ela muito. Eu acho que nós temos que incentivar os jovens hoje a ficar no campo, a trabalhar no campo. E a minha filha, ela faz um trabalho fantástico. Quando ela iniciou, ela era a chefinha. Agora ela é a chefona. Que pesadinha. Então, eu gosto muito de... Nós criamos gado, érefor, e plantamos soja, arroz, trigo e as pastagens de inverno para o gado, claro. E uma coisa que eu gosto muito é de cavalos. Eu tenho uma criação de cavalos com arte milha. E quando eu iniciei isso lá nos anos de 1980, era uma raça nova aqui no estado. E tu és da região da fronteira oeste, né? Não, fica na região da campanha. Na campanha, desculpe, em Bagé. E eu tive que aprender, então, a domar, sabe? Fazer cursos de rédea. Fiz vários cursos para aprender a criar essa raça nova, que era nova aqui no sul naquele tempo. Tá, certo. Inki, e a tua trajetória como trabalhadora rural e nesta área? Do outro lado, pelo que eu estou vendo, do outro lado, né? A Zênia do Sul, mas da região norte. Não, eu estou da região do Alto Jacuí. Do Alto Jacuí. Isso. Bem, a minha trajetória, poderia se dizer que eu sou filha de pequenos trabalhadores rurais. Eu trabalhei na agricultura deste pequena e tinha muita vontade de estudar. E esta vontade de estudar me levou para fazer o magistério. E aí eu fui muitos anos professora de uma escola chamada Brizoletas. Opa! Isto, que eram na época. Intentadas pelo ex-governador Leonel Brizola. Depois eu casei e a gente adquiriu uma pequena propriedade rural. E, então, como eu tinha magistério, eu fazia uma dupla e, às vezes, uma tripla jornada de trabalho. Porque eu lecionava, cuidava da minha família, tirava leite. E, de vez em quando, ainda, como se dizia na época, ajudava o marido na propriedade. Porque hoje eu não admito mais este ajudar. Este ajudar também é um trabalho. E, com o tempo, eu entrei no movimento sindical, porque o meu marido também foi presidente do sindicato. Em 1986, 85, 85. E aí eu entrei, junto com ele, na coordenação das nossas mulheres trabalhadoras rurais. Aí eu sempre digo, quem bebe da cachaça do movimento sindical, não pode deixar. E eu fiquei, todo esse tempo, então, dando aula, lecionando, estudando, porque eu fiz minha faculdade depois que eu já tive meus filhos. Olha que bacana. Isso. E aí eu continuei trabalhando, estudando, cuidando da propriedade. E, assim, quando me aposentei, assumi de corpo e alma o movimento sindical. Hoje o que promove para que outras mulheres também possam ter um caminho melhor. Isso. Desde 1985, eu estou trabalhando na Organização das Mulheres Trabalhadoras Rurais. Fui coordenadora do meu município, da minha região. E hoje eu sou coordenadora estadual das mulheres do meu estado, com muito orgulho. Tá certo. Não, pode deixar que caiu aqui a folhinha. Mas, ontem, no programa de ontem, aqui da Expo Inter, nós falávamos sobre a participação dos jovens na área rural. E eu queria que vocês analisassem um pouco como tentar manter mais o jovem. Tu falava que a tua filha seguiu o caminho. O teu filho também? A minha filha seguiu. Os dois, não? Não, meu filho não. Meu filho é arquiteto. Então, mas ele vai muito para a estância. Quando ele vai, ele trabalha, ele tem o lugar dele. Sim, mas não tem nenhum trabalho voltado para... Mas não é voltado para... Não é voltado para... E como é que a Farsul trabalha isso? Nós temos na Farsula a Comissão dos Jovens Empresários, onde nós temos um grupo muito grande de jovens, dos dois sexos, masculino e feminino. E eles estão fazendo um trabalho muito bom, muito abrangente para tentar manter essa juventude no campo. Não é muito fácil, porque nós não temos ainda todas as facilidades. A vida do campo não é tão fácil como todo mundo imagina. É uma vida muito trabalhosa. A gente tem... Nós temos assim... Tivemos já, em que um longo caminho que nós trilhamos, já conseguimos muita coisa, mas não é uma vida muito fácil. E uma das coisas que eu acho que poderia manter mais o jovem no campo é a internet. E nós não temos sinal de internet no campo. É uma das... Aliás, faz parte, né? Uma das propostas de políticas públicas. Mas, como estamos falando de mulheres, eu queria, Henrique, especialmente... Deixa no chão, deixa cair. Especialmente as jovens, né? As mulheres na agroindústria. Como é que tem sido a participação e como mantê-las, Henrique? É, nós, nós, do movimento sindical da FETAG, nós acreditamos muito no jovem. E nós estamos trabalhando muito na questão também da formação do jovem. Porque nós não conseguimos imaginar um campo sem gente. Pode ter um campo produzindo comida, sim. Mas um campo sem gente é um campo sem vida. Então, a nossa preocupação muito é para que os nossos jovens possam ter o seu pedacinho de chão, possam produzir comida. Porque hoje nós já somos 75% da comida vem da agricultura familiar. E tem muitas mulheres nessa área. Muitas mulheres, exatamente. A mulher tem saído mais... Na bacia leiteira tem muita mulher, né? Também. O que muito assegura o nosso jovem no meio rural é a bacia leiteira. Porque ela exige muita mão de obra. E também agora nós temos, assim, uma esperança com as agroindústrias. Porque se nós vamos observar as agroindústrias que estão aqui na Expo Inter, nós vimos muitas mulheres e muitas mulheres jovens assumindo essas agroindústrias. Casais e a mulher estão junto com o marido, né? E nós acreditamos muito que os tempos evoluíram. Não é mais como era no tempo dos nossos avós e das nossas avós, que o serviço de homem era serviço de homem. E serviço de mulher era serviço de mulher. Isto mudou muito. E hoje nós vimos os homens assumindo junto também nas tarefas, na criação dos filhos. Como também as mulheres ajudam muito nas questões da propriedade. E o que ajuda muito, que eu sinto, que é a questão de que realmente hoje não é mais considerado de que simplesmente a mulher ajuda na propriedade. A mulher trabalha na propriedade. Ela atua. Ela é protagonista. Ela ajuda também nas negociações. Porque eu acho que é isso que é o avanço que nós temos nos últimos anos. E mais, nós precisamos avançar muito mais ainda. E vamos continuar conversando sempre. Muito obrigada. Eu tenho mais a que agradecer. E o nosso tempo está curtíssimo aqui. Muito obrigada por vocês serem vindo aqui à Casa da TV e da FM Cultura. Agradecemos a sua companhia. E lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã. E até amanhã.